A disciplina é você fazer o que você não quer fazer para chegar onde você quer chegar. Eu era meu Rafael Iglesias e estamos dando início do nosso cursinho de Direito Previdenciário para o Exame 40 da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos lá? Dando início aqui, vamos comentar sobre o gênero, Seguridade Social e as suas espécies, no caso, Previdência, Assistência e Saúde, no qual a Previdência você tem que contribuir bastantão para ter auxílio do Estado, a Assistência você contribui só um pouquinho e a Saúde você não contribui nada para ter esse auxílio do Estado. Lembrando que esse auxílio do Estado, quando fala que o Estado está fazendo algo, ele está fazendo algo porque ele não está se abstendo de fazer algo. Não é um Estado abstenteísta, não é uma logística de primeira dimensão dos direitos humanos, e sim de segunda dimensão, em que o Estado está fazendo algo para você. Ele realmente fala assim, pô, eu peguei dinheiro do tributo, estou aqui nos cofres públicos, vou distribuir no meu plano de governo para ajudar as pessoas que têm necessidade dessa respectiva ajuda. Bom, então a Seguridade Social é essa base lógica e aí a gente reitera aqui, deixa eu fazer o desenho aqui, a Seguridade Social, ela vai ser justamente isso, a Previdência, a Assistência e a Saúde, na qual a Previdência a gente contribui bastantão para ter auxílio, a Assistência a gente contribui pouco e na Saúde você não precisa contribuir nada para ter direito ao benefício dado pelo Estado. No caso da primeira dimensão dos direitos humanos, é o Estado abstenteísta, é a busca da liberdade, segunda dimensão dos direitos humanos, nós temos a igualdade, tá bom? Agora nós vamos passar pelo histórico das Constituições aqui no Brasil, sabe aquele telefone constitucional? 91343746, que de certa forma é uma brincadeira para a gente decorar as datas das Constituições. Vamos passar aqui pela Previdência Social, no caso a Assistência Social e Saúde, os seus nomes que foram aparecendo nas Constituições, 91343746. E temos também aqui 1967, que é o militarismo, e a nossa de 88, e a primeira de todas, 1824. Importante saber que nós não temos que decorar nada de datas para essa prova com relação a essa lógica de evolução da Seguridade Social dentro da nossa Constituição, que é aqui na América, e também no globo terrestre inteiro, né? Outro bom, Bismarck, tivemos situação de várias coisas em que foi se documentando essa Seguridade Social. Olha só, na Constituição passou aqui os socorros públicos, em 1824, isso vem um pouco pelas Santas Casas de Misericórdia, que não foram criadas necessariamente em 1824, né? Foi bem antes, lá em 1543 nós tivemos isso. A palavra aposentadoria apareceu pela primeira vez, lembrando que a aposentadoria é uma das espécies de Previdência Social, né? Dentro da logística ali dos auxílios do Estado. A aposentadoria, em 1891, apareceu a primeira vez. Na Constituição de 1934, né? A forma tríplice de custeio. O custeio é o que vai aumentar o dinheiro para dar a assistência. Então, aqui veio por meio do próprio empregado, do empregador e do governo. Proteção ao trabalhador também, obviamente. Em 1937, apareceu aqui os seguros e assistências. A Previdência Social aqui, ó, em 1946. Seguro e desemprego, em 1967, né? Na época do militarismo, apareceu aqui o seguro e desemprego. E a Seguridade Social mesmo aqui, direito de segunda dimensão, em 1988. Lembrando, mais uma vez, reiterando, nós não precisamos decorar a lógica aqui do histórico da evolução da Seguridade Social. Mas, para você ter uma ideia, é bom a gente passar bem por cima. Por exemplo, não sei se você falou, na época de faculdade, sobre as ferrovias, né? Uma das assistências que nós tivemos foi que os empregados das ferrovias se organizavam e pagavam um pouquinho de dinheiro para alguém administrar. E se algum deles tivesse algum tipo de problema de saúde, a própria empresa em si iria auxiliá-los. Então, nós tivemos essa lógica, tá bom? Essa lógica veio em outras situações também. Nós não temos que decorar, mas, olha só, os nomes que foram aparecendo aqui para a gente, né? Na Idade Média, apareceu a Lei dos Pobres, na Inglaterra, né? O Poor Law, correto? Uma das formas de você ajudar. Aqui eu coloquei Karl Marx, mas não necessariamente está nessa data aqui, mas sim nessa logística das revoluções liberais, né? Da transição entre o Estado mínimo para o Estado abstenteísta. Na verdade, assim, no caso do Estado abstenteísta, que é aquele que deixa de fazer, para o Estado que está ajudando, né? A Revolução Industrial, assim como está acontecendo nos dias de hoje, com essa inteligência artificial, antigamente, o povo sofreu. Só que o sofrimento lá atrás era bem pior. Porque, além de o trabalho manual estar sendo substituído pelas máquinas, não tinha essa assistência social. Hoje em dia, muitas pessoas não gostam, não acham certo e tudo mais, porque a carga tributária celebra muito, mas a assistência que você dá, o Estado dá para a população, ela auxilia e auxilia muito, ajuda muita gente mesmo, tá? Naquela época não tinha nada disso. Tá, Santas Casas de Misericórdia, ó, 1543, primeiro hospital, instituição assistencial do Brasil. Tivemos os Montépios, em que você podia contribuir um tempo e deixar um valor, né, uma pensão por morte. Mão geral, também, um informe de auxílio. Em 1824, acabei de começar, né, de comentar aqui em cima, nas nossas constituições, tá? Os socorros que vieram, inclusive, por iniciativa privada também, você pagava, e as Santas Casas de Misericórdia te auxiliavam. Sedimentou-se também em documentos, né, como o Otto von Bismarck, lá na Alemanha, em 1883. Aqui você tem aquela contribuição do trabalhador, sistema de capitalização. O que é isso aqui? Somente quem contribui, quem entrega esse capital que vai ter direito a uma assistência do Estado. Esse é o sistema de capitalização. Ou seja, os dependentes não iriam ter benefício algum, iriam se prejudicar. Caso o membro da família que sustentasse aquela família realmente deixasse de ter condições de trabalhar, ele não iria ter como beneficiar a própria família. A proteção era exclusiva ao trabalhador. Mas você vê que são formas do Estado tentar dar um jeito de administrar as coisas e auxiliar pessoas que não têm condições. Olha só, mais uma vez, reiterando, no século XX, a transição do Estado liberal para o Estado social, que é justamente sair do direito de primeira dimensão e voltar para os direitos de segunda dimensão, que é uma logística entre, enfim, neoliberalismo e outras coisas que a gente vê em direito administrativo também. Bom, constitucionalização dos direitos sociais, a Constituição mexicana, a Constituição alemã, olha só, sedimentando, colocando realmente no papel os direitos sociais, direitos de segunda dimensão. Olha só, no Brasil sedimentou-se com aquela logística que eu havia dito das ferrovias, também veio a lei Eloy Chaves, 1923, tá? Um pouquinho mais para frente, depois da crise de 1929, da Bolsa de Valores, foi criado aqui no Brasil, em 1930, o Instituto de Aposentadoria e Pensões, o próprio governo que administrava. É uma autarquia federal. Na verdade, lembra que eu comentei que as ferrovias se organizavam individualmente? Você fazia parte de uma empresa, você trabalhava nas ferrovias e você contribuía um pouco e depois aquela própria empresa administrava e te ajudava se você não tivesse condições de prestar mais serviço para ela em si. Bom, vem aí o Brasil, no caso, o nosso país e cria uma autarquia, uma autarquia de, enfim, de âmbito federal, de âmbito nacional e você tem aqui que ela auxilia, né, essa administração dessas caixas de assistência que tinham lá na época das ferrovias, tá? Bom, na Inglaterra também apareceu algumas coisinhas, né, plano Benevite, Seguridade Social, mais uma vez, apareceu lá, né, 1960 aqui no Brasil nós tivemos a Lei Orgânica da Previdência Social, considerada a primeira reforma da Previdência aqui, tá? E a unificação dos institutos de assistência da Previdência Social, dando origem aqui ao INPS, né, o antigo INPS, Instituto Nacional da Previdência Social. Mais uma vez, reiterando, não tem necessidade de você decorar isso daqui, mas como eu estou mostrando os marcos, se você se interessar por algum deles, você pode aprofundar um pouquinho mais na internet, mas a nossa prova, o exame da Fundação do Instituto Vargas não tem o hábito de cobrar datas, essas circunstâncias acabam não acontecendo, tá? Enfim, esse pedacinho que eu acho bem importante, né, que é o 1977, essa lógica aqui do Sistema Nacional da Previdência e Assistência Social. Vários órgãos tínhamos lá dentro, INAMPS, Assistência Médica, FUNABEM, que é a antiga Fundação Casa, Assistência Menor, Assistência Social, Dataprev, que é o processamento de dados, IAPAS, Academia da Previdência mesmo, fiscalização, inclusive da cobrança de contribuições previdenciárias e o INPS. E um pouquinho mais pra frente nós temos a junção desse IAPAS e do INPS que deu origem ao nosso atual Instituto Nacional do Seguro Social, certo? Bom, gente, tudo isso aqui foi um breve relato sobre o histórico da Seguridade Social. O que eu disse de importante aqui é que antigamente o Estado fazia o que ele bem entendia com as pessoas. Aí as pessoas pediram pro Estado se afastar, veio a liberdade, essa liberdade foi confundida com libertinagem. E essa libertinagem fez com que as pessoas que trabalhavam ali anos a fio em uma empresa, depois que perdesse aquele serviço, não tinham mais amparo nenhum do Estado. Como a população, a gente não tem educação financeira pra saber que tem que poupar um pouco do que você recebe ao longo dos dias de trabalho, que você não pode gastar tudo, o Estado acaba tendo que voltar a atuar pra que não virasse um caos humano. Então aí o Estado cria formas de auxiliar a população e uma delas é essa Seguridade Social que faz parte da segunda dimensão dos direitos humanos, inclusive manutenido pelos tributos. É o tributo que entra nos cofres públicos e ele depois ajuda ali a dividir pra previdência, pra assistência e para a saúde. Lembrando que a Seguridade Social ela é manutenida pelas contribuições sociais, uma das espécies tributárias. Nós temos os tributos que englobam contribuição de melhoria, impostos, taxas, contribuições sociais e impostos residuais. As contribuições sociais ajudam a manutenir a Seguridade Social. Gente, é isso aí. Uma aulinha bem rápida e é o primeiro contexto. Qual que for se é? Fala depois de um estudo. Vamos que vamos.